Tim Maia abriu o show para o Das Aranhas. Foi uma história muito engraçada. A gente estava se preparando para tocar e depois teria o show do Tim Maia, né? E ele veio para Floripa e ele se empolgou um pouco, assim, tomou uns uísques a mais. E aí ele disse, não é já que eu quero cantar, que eu estou inspirado, estou aqui em Floripa, estou feliz e agora eu quero cantar. E ele foi para o palco. Cara, conclusão, botaram ele em cima do palco e ele já meio que saiu cantando, assim, e os músicos foram chegando e já foram tocando e foram... Conforme a banda ia chegando, assim, os caras iam pegando o instrumento e iam tocando, assim, cara, ele fez um show zássico. Daí acabou o show dele e quando estava acabando o show dele tinha muita gente chegando para ver o show dele. E aí ele desceu do palco e a gente começou o nosso show e aí que estava no pico. Por isso a galera disse que ele abriu o nosso show, daí a gente subiu e fez um grande show também e a galera curtiu muito também o nosso show.